Eu quero começar esse vídeo aqui dando uma zoada no Vampeta, né? Ele fez a macumba braba dele lá, jogou, acho que álcool, jogou sal grosso, botou lá o colar de contas lá do preto e branco na taça, fez de tudo, né? Toda a mandinga dele, a macumba dele lá, pro Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Não deu em nada! Não deu em nada, Vampeta! Chupa, Vampeta! Chupa, Vampeta! Cara, que isso? Se ferrou, meu irmão! Tentou fazer macumba na taça e a CBF trocou a taça, mandou produzir uma nova taça, informação do jornalista Renan Moura da Rádio Globo CBN, pegou lá a taça que veio do Chile, uma nova taça então é a que será entregue ao campeão da Copa do Brasil, ou seja, gastou seu tempo, pagou mico, como deu cambalhota lá em Brasília, né? Agora, vocês já sabem que ele é assim. O que chama esse cara pra fazer isso, né? O Juan ali comportado, jogador do Flamengo, e o Vampeta fazendo macumba na taça. Pô, tá de sacanagem, né? Mas, ó, tá repreendido, já foi lá pros quintos dos infernos, a macumba já foi cortada, a taça é nova, então chupa a Vampeta, né? E se funcionasse, o campeonato baiano acabava empatado, então chupa, tá bom? E olha, eu vou falar aqui, o chororô dos corintianos está uma vergonha. Vai lá no canal do Benja, já falei pra se inscreverem lá, tem o nosso papo reto, segunda, quarta e quinta meio-dia. Vai lá no vídeo dele pra ver o chororô que ele tá fazendo por causa daquele pênalti que eles dizem que foi contra o Flamengo. Mas é um chororô, um chororô do Benja, que você não tem ideia. E detalhe, o Gaciba, que é o ex, era o responsável, né, da CBF pela arbitragem, já falou que não foi nada. Ah, ele fala, ah, eu não vi bater na barriga, mas a mão tá pra trás, o braço tá ali, ele não tenta impedir, não tem nada a marcar. O ex-árbitro Paulo César Coelho, né, Oliveira, sei lá, eu não lembro agora qual foi dos dois, eu sei que também já declarou aí que não foi nada. A coluna, por exemplo, de olho no apito do jornal O Dia, já no lance do suposto pênalti do zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, não vi nenhum tipo de irregularidade. Ambos os atletas buscam jogar na posição natural de jogo. Inclusive o defensor tenta evitar o contato, retirando o braço, e é surpreendido pela ação do atacante que deixa a bola passar. Como ambos buscavam espaço, a bola apenas resvala e segue. Não houve nenhum comprometimento à partida. Lance normal. Então, vamos chorar menos, beija, por favor, para de chorar. Então, a gente teve o Jornal Extra, o Diogo Dantas, publicando que a situação do Arrascaeta é preocupante, chama a atenção do Flamengo. E aí eu falo pra vocês o seguinte, eu conversei com fontes aí ligadas ao futebol do Flamengo, que me garantiram que faz parte de um planejamento normal, que há uma preocupação com ele, sempre houve, e o próprio Dorival falou isso em coletivo, mas que nada mudou, que ele continua sendo utilizado, e que eles sabem que ele está numa situação que, infelizmente, não está 100%. O Futimais publicou que a reapresentação do Arrascaeta após a partida de ida da final da Copa do Brasil causou preocupação, que o Uruguai segue tratamento no Publis e joga a partida de volta no sacrifício. Após isso, será poupado até a final da Libertadores. Isso aí já era parte do planejamento. E aí a gente sabe que ele já está com esse problema no Publis e que está preocupando, que eles estão tentando, de todas as formas, ter o jogador para esse jogo e para a final da Copa Libertadores no dia 29, e que o tempo é curto para recuperar qualquer coisa. Então ele joga no sacrifício quarta-feira a grande decisão, e depois para por 10 dias até a final, 9 dias, na verdade, até a final da Copa Libertadores. É preocupante? É preocupante, óbvio que é preocupante, mas sempre foi. E o Dorival sempre falou isso. Bem, passar para vocês aqui os prováveis times de hoje, todas as informações do jogo. Maracanã, 20 e 30. O árbitro é o Ramon Abate Abel, da FIFA, Santa Catarina também, assim como o Braulio. Assistente, Fabrício Vilarinho da Silva, de Goiânia. Assistente 2, Thiago Americano Labis, também de Santa Catarina. O VAR, Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo. O jogo passa somente no Premier, às 20 e 30. As prováveis escalações do Flamengo, Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. João Gomes, Mateuzinho no meio de campo e Vitor Hugo, Vitor Hugo ali um pouquinho mais à frente. Marinho, Cebolinha e Mateus França. Então o time vem numa formação completamente diferente daquele que jogava, que era o time do Brasileirão. Já vem um time completamente diferente, com posicionamento diferente com outros jogadores. E eu tô curioso pra ver esse time funcionar com o Mateuzinho no meio de campo. Ele que já atuou nessa posição na base, mas que a gente sabe que no profissional não atuava. Mas aí o legal é que a gente tem o Varela jogando na lateral direita e o Mateuzinho jogando no meio de campo. Vamos ver como é que funciona. O Flamengo que tá com problema com relação aos volantes aí, que o Eric Pulgar também não tá podendo jogar. O João Gomes joga porque, no caso, foi suspenso na Copa do Brasil. Aquele absurdo do Braulio, né? E a gente tem aí, então, o Flamengo utilizando alguns jogadores aí que não serão utilizados na Copa do Brasil como titulares. O Atlético Mineiro vem com Everson, Guga, Natan Silva, Alonso e Dodô. Alan, Otávio e Nátio, Zaratio ou Ademir, Keno e Hulk ou Sasha, tá? Então, o Cuca deve vir com essa equipe e tem essas duas dúvidas aí com relação ao Hulk e ao Zaratio. O meu provável placar, Flamengo vence hoje, mesmo com um time alternativo. Flamengo 2x1 no Atlético Mineiro. É um jogo aí importante. Mais uma vez, lembrar você que vai lá no nosso Insta pra acompanhar. Paparazzo, arroba Paparazzo Rubro Negro pra ver lá o que a gente tem pra vocês com relação aí aos dois ingressos, né, da final da Copa do Brasil. E agora eu vou falar sobre a questão do Rafinha, tá? Fica ligado porque é num outro perfil, não é do Paparazzo Rubro Negro, tá? É num outro perfil, então você vai lá e lá eu tô explicando qual o perfil, o que você faz pra participar. Com relação ao Rafinha, a gente teve ontem muitas notícias aí viralizando em todas as redes que o Rafinha quer voltar ao Flamengo, que ele não vai continuar no São Paulo em 2023 e que ele quer voltar pro Flamengo. O jogador já não é tão novo mais, né? Vocês sabem que o Rafinha, óbvio que ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo, mas o Rafinha já tá com uma idade avançada. E o Flamengo, inclusive, não vai renovar com o Diego Ribas, com o Diego Alves, renova com o Davi Luiz e com o Felipe Luiz, mas não renova com esses jogadores que estão com uma idade avançada também. O Rafinha tá com 37 anos, né? É um jogador que já tem essa idade avançada. O Flamengo tá buscando aí tentar, já que contratou Vidal, tem outros jogadores que vão renovar, o Flamengo tem que reduzir a idade média do elenco. E teve uma situação ruim quando o Rafinha saiu com a diretoria. É óbvio que isso se resolve de um dia pro outro, como se resolveu a situação do Diego Alves com o Dorival. Tudo dá pra se resolver. A questão é, o Rafinha hoje seria produtivo pro Flamengo? Seria um jogador bom pra estar no Flamengo? E aí, você, torcedor rubro-negro, pode comentar aqui, né? Eu vou deixar você comentar. De repente, estão pensando numa possível vitória na Libertadores, um título do Flamengo da Libertadores, e o Rafinha vir pra jogar o Mundial. Será? Estão pensando em duas partidas, semifinal e final de Mundial, caso o Flamengo vença a Libertadores? Impossível. As matérias dizem que a diretoria não nega. Agora, sinceramente, né? Eu vou deixar você, torcedor do Flamengo, comentar. E aí, eu vou deixar você.